Opa! Foi isso que caiu do céu? Que maneiro! Um cadáver! Agora sabemos do que as nuvens são feitas! O quê? Onde estou? Nossa! É um zumbi! Nuvens são demais! Meu príncipe! Você não é meu príncipe! Eu fui beijada por um zumbi! Quando eu me transformar, vocês sabem o que fazer! Olá, anões mágicos! Não somos anãs! Elfos, então! Elfos também não! Eu sou uma princesa! Uma o quê? Princesa! Tão decepcionante! Sou a princesa Belazo! Então, acho que nunca ouviram falar de mim. Então, deixem eu me apresentar. Ah, fala sério, não precisa. Com música! Devem saber, sou a princesa Belazo! Quem? Sou filha de rainha e rei! Eu tenho monarquia em Townsville! Eu gosto de ajudar, piruetas posso dar, e o meu cabelo ainda não quis cortar. Queca! Que nojo! Ei, gente, bom irmos pra casa agora! Por que cantamos? Eu não sei! Por que comigo estão? E o almo está a canção! Elas chamam os animais pra me arrumar! Cara, chega! Isso é super estranho! E eu não quero cantar! Isso deve ser perigoso o bastante para atrair meu príncipe! Agora me salve, meu encantado! Meu príncipe finalmente... Não me beija de novo, não! Mas o que está fazendo? Belazo, você não quer ser devorada pelo vulcão. Mas então, do que o meu príncipe vai me salvar? Você não precisa ser salva. Pode fazer o que quiser com a sua vida. É, tipo ter sua própria empresa. Ou bater em bandidos! Qualquer coisa, menos ficar em perigo esperando um tal príncipe que nunca vai aparecer. Talvez tenham razão. Talvez eu não precise esperar pelo príncipe. Talvez ele não exista de verdade. Mas e se ele existir? Talvez a gente precise explicar de outro jeito. Meninas Superpoderosas. Princesa Durona. Tausville Produções. É princesa! Ninguém questiona! Mas princesa! É bem melhor, Durona! Explosão! Tem que ser uma super-heroína e rap cantar! E agora a docinha um beatbox vai mandar! Gualé! É, pois é. Tá vendo, Belazo? Você não tem que... Oh-oh! Socorro! Príncipe! Socorro! Oh, meu Deus! Socorro! Socorro! Mamãe Bruxa. Maçãs envenenadas desde 1937. Não! 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 Não, vai rolar! Ai! Tá bom! Isso tem que funcionar! Socorro! Ah, socorro! Eu preciso do auxílio de um cavalheiro! Alguém aí? De preferência alguém bem alto e bem bonito! Ai, olha ela aí! Socorro! Cara, qual é o seu problema? Você é uma donzela em perigo ou uma cabeçuda querendo morrer? Escuta, eu achei que já tinha dito isso! Eu não quero ser salva por três tampinhas! E eu não quero me salvar sozinha! Eu quero ser salva por um príncipe! Oh! Ah, perfeito! Vem! Me leva, dragão! É! Tá querendo morrer! Hã? É, acho que por essa a gente não esperava! Socorro! Ai! Socorro! Essa falha é minha! Agora já chega! Ai, eu tô uma fera! Tanto que eu vou cantar! Isso foi o limite! Não dá mais pra aguentar! Tudo bem, meninas! Eu dou um jeito! Não vou, não! Não dá mais pra aguentar! Tanto que eu vou cantar!